No dia 7 de março, aconteceu a primeira reunião do Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano. Quem preside o CCT é o presidente Lula e a vice-presidência é da ministra Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, é um conselho que tem a participação de entidades acadêmicas, da sociedade civil, governamentais, terceiro setor, e a pauta do CCT, a proposta pelo MCTI, foi exatamente debater, apresentar ao presidente o tema da inteligência artificial, que é um assunto que tem sido discutido internacionalmente, né? E há qualquer conversa de botiquinha, conversa com grandes líderes mundiais, o tema da inteligência artificial hoje está presente. Então, foi pautado o tema da IA, nós convidamos quatro especialistas para apresentarem um pouco o estado da arte do debate do IA, então foi convidado o professor Virgílio Almeida, da Universidade Federal de Minas Gerais, o professor Silvio Meira, que acabou não podendo estar, porque acabou perdendo, o voo dele foi cancelado, mas ele também tinha sido convidado, a professora Roseli Fígaro, da USP, que falou sobre os impactos da IA no mundo do trabalho, e a professora Laura Schertel, que falou dos aspectos de ética, regulação. E naquela reunião, então, se estabeleceu um debate, e o presidente da República, com a sua sagacidade, instou ao CCT, ao Conselho de Ciência e Tecnologia, que elaborasse um plano, um plano brasileiro de inteligência artificial, um plano para que a gente pudesse ter mecanismos, políticas públicas para alavancar o desenvolvimento dessa tecnologia no Brasil. Nesse momento, o MCTI já vinha trabalhando, desde o ano passado, na revisão da Estratégia Brasileira da Inteligência Artificial, que é um documento mais estratégico, que tem uma divisão de princípios, de metas, né? Mas era uma estratégia elaborada no governo Bolsonaro, na época tinha sido bastante criticada, pelo fato de não materializar aquelas questões todas em ações concretas. E a gente estava fazendo a revisão da IBI quando surgiu essa demanda do presidente ao CCT, e aí, então, iniciou-se um processo de escuta da sociedade, mais voltado ao plano, que é um plano de trabalho, um plano de investimentos, principalmente. Então, houve reuniões do CCT de trabalho que ajudaram a discutir os eixos do plano, recebemos mais de 38 documentos, mais de 300 propostas, houve mais de 300 participantes em oficinas que a gente realizou setoriais com o governo, sociedade civil, terceiro setor, setor privado, enfim, mais de 117 instituições públicas, ou seja, foi um processo muito intenso, porque o prazo era curto, porque o presidente nos deu o prazo de elaboração dessa proposta até a conferência de ciência e tecnologia, né? Então, a tarefa foi dada ao CCT, o CCT participou ativamente, mas, digamos assim, que a sistematização foi realizada no âmbito ali de um grupo de trabalho, uma força-tarefa no ambiente do MCTI, e houve as consultas e os diálogos ao CCT, que participou da elaboração e aprovou a proposta na última segunda-feira. Então, resumidamente, foi mais ou menos assim.